Música Alô pessoal, aqui é novamente do Glam. Acompanhe esse teste e veja o curioso resultado do chumbo Farifeldman. Acompanhe aí. Pois bem pessoal, estamos aqui com o Farifeldman. E vamos utilizar essa barra de sabão, da clássica que todos utilizam. Vamos utilizar aqui a nossa Glamo Black Fusion IGT Mac 1. E vamos fazer três disparos, tá bom? Existem alguns chumbos que entram um pouco mais apertado e outros mais leves. Eu vou tentar fazer uma variação aqui, tá bom? Faltar o tempo de liberdade onde a defesa era uma opção. Nossas vidas não pertencem à corrúbica instituição. Bestões polais, a erudição, a elevada e culta formação. Pois bem pessoal, está aí. 13 disparos e fazer uma certa distância para dar uma margem. E vamos aqui verificar os resultados, tá bom? Na primeira, todos passaram, deixou uma marca bem interessante aqui no início. Aqui, ficou apenas um invoco. E aqui tem um detalhe interessante. Ele girou. Está batendo de lado. Ok? Olha só. Isso dá um efeito interessante, inclusive, né? Se fosse ser utilizado para caça em locais que fosse permitido, tá? Então, está aqui. Esse no final da quarta barra. Acredito que ele não transfixou todas por causa desse efeito, tá bom? Colocar aqui, ó. Dá para notar que ele realmente começou a girar por dentro, tá bom? E aí, para não restar dúvidas, deixa eu fazer uma coisa aqui. Colocar aqui, ó, exatamente a medida do chumbo, tá bom? Então, ele estava girando dentro do sabão. É um efeito bem interessante. Dependendo do propósito, tá bom? Tá bom? Tchau.